Boa viagem a todos! Aqui é, aqui é, só oitenta! Não me importava, ainda não compreendo 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 O que tu me ensinaste não o crei Não me importava, eu ainda não compreendo O que tu me dizes, eu não acredito Perdona-me, pai Perdona-me, pai Am I still one? 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 E aí 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 E aí